Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da DBC Vox Clube São Carlos aí um ano de pista, um ano de muitas viagens, muitos eventos e claro com muita comemoração também Nesse domingo a gente vai estar aí realizando o primeiro Vox Café and Friends lá no Posto Castelo na rodovia Washington Luiz a partir das 10 horas da manhã aí chamando todos os amigos aí que tem Fusca, que queira participar, você também que tem aí o seu carro antigo que queira participar do clube em si está convidado a participar lá contando também com presenças de vários clubes aí da região comemorando com a gente aí um ano de Vox Clube São Carlos E o interessante do clube é que cada dia mais ele vai ganhando novos adeptos, novos sócios Isso, um ano aí do clube, muitos sócios novos inclusive a cada evento que a gente faz aí em prol da cidade a cada nova ação social que a gente promove com o clube novos integrantes vem chegando e com isso fortalecendo cada dia mais a vida do Vox Clube São Carlos e também comemorando aí mais uma vitória, uma ação social junto com a comunidade de São Carlos Nesse evento de domingo o que está programado? Nesse evento é mais comemoração mesmo aí do clube, de um ano e chamar todo mundo aí para tomar aquele café da manhã esperto lá no Posto Castelo e também prestigiar aí uma pequena exposição lá com todos os fuscas aí nossos aqui do Vox Clube São Carlos e também aí da equipe de como Ribeirão Preto, Jaú toda a nossa equipe aqui da região também estarão presentes aí com isso fazendo uma exposição legal aí para comemorar e fechar com chave de ouro esse primeiro ano nosso Relembrando mais uma vez a partir de que horário já? A partir das 10 horas da manhã no Posto Castelo na rodovia Washington Luiz para quem não sabe aí logo após aí os motéis, um pouquinho antes do pedágio ali de Tirapina você pode ir lá, está convidado a participar aí você que tem o seu fusca, sua variante, Brasília seja bem-vindos e claro o clube está de portas abertas aí para você Jornal TBC Web Transcrição e Legendas Pedro Negri